Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Hoje daremos continuidade aos podcasts da Diretoria de Ensino Região de Itacoaritinha com o tema Protagonismo. Vamos conferir juntos? Na literatura, no cinema ou no teatro, o protagonista é o personagem considerado o centro das ações e toda a história se desenvolve baseada em suas decisões e em seu modo de agir. O que acontece quando levamos esse conceito para dentro da realidade escolar? Essa é a ideia do protagonismo juvenil, colocar o estudante no centro do processo de ensino e aprendizagem, de forma que ele utilize seus conhecimentos para agir e participar na sociedade, ultrapassando inclusive os muros da escola. Não estamos falando de um protagonismo solitário, de um estudante ou um educador, nem de um protagonismo que acontece de vez em quando. Falamos do protagonismo como potência de ação de uma coletividade, vinculados aos seus desafios e às necessidades de transformação. É uma atitude que não se limita ao estudante escolhendo o currículo. Não podemos confundir. O protagonismo não é cada um fazer o que quiser, a hora que quiser. Protagonismo é um projeto construído coletivamente, a partir da potencialidade de agir sobre desafios, problemas e situações que demandam transformações, mas que atendem a combinados coletivos e uma organização. A presença das tecnologias e das telecomunicações trouxe nova dinâmica à maneira de se comunicar, de se informar e, sobretudo, de aprender. Com o conhecimento descentralizado e fluído nas diversas linguagens e nos diversos meios de comunicação, o educador tem hoje mais recursos para se posicionar como um mediador dessas várias oportunidades educativas. Ver um aluno como protagonista de seu aprendizado significa, entre outras coisas, oferecer a ele autonomia, estimulando-o a buscar informação e a construir conhecimento, caminhando com as próprias pernas. Isso não significa deixá-lo à própria sorte, mas sim mediar o processo de aprendizagem, acompanhando os seus projetos, desde o início até a finalização. Outra vantagem considerável de transmitir o protagonismo para os alunos é estimular a capacidade criativa de cada um. Fazer isso é essencial ao protagonismo estudantil, pois a criatividade é uma função nobre da inteligência, que motiva o aluno a desenvolver o olhar multifocal, pensar fora da caixa e sair do lugar comum. Perceber que uma situação pode ser vista de diferentes formas, por diversos pontos de vista, é importante para uma educação que visa o protagonismo. Como afirma Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia, Educar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção.